Olá meus seguimores, hoje eu vou ensinar pra vocês como deixar as boquinhas de vocês cheinhas, bonitinhas e gostosas igual a dessas divas, poderosas e belíssimas mulheres que você está vendo aqui E aí pessoal, tô de brinques, caso você queira ficar com a boca igual a dessas belas mulheres é só você mexer na casinha desse cara aqui Calma, calma meninas, não me crucifiquem, Thiago, me defenda aqui, Thiago Caralho, eu não posso nem tá rindo, velho, olha como é que tá essa desgraça aqui, ó Puta que pariu, não sei como é que tem mulher que paga pra ficar desse jeito, desgraça Não dá pra comer, não dá pra falar, não dá pra beber água, não dá pra respirar com essa merda Bicho, isso é um furúnculo, e eu sei que se tu caiu nesse vídeo aqui, é porque tu tá com uma desgraça aí na tua boca E já pra facilitar pra você, eu já vou te mostrar o que é herpes, ó, vou deixar herpes aqui Herpes é essa desgraça aí, tá vendo, e se tu tiver isso aí, cê tá fudido Cê vai ficar com isso aí pro resto da tua vida Mas é problema seu, não mandei você beijar qualquer uma aí na rua Enfim, cara, furúnculo é uma desgraça, só que tem uma coisa boa Passa em alguns dias, ou no máximo em uma ou duas semanas Não é a primeira vez que eu tô tendo um furúnculo na boca Primeira vez que eu tive, na boca, tá? Já tive em outros locais também Primeira vez que eu tive na boca foi um ano atrás Exatamente um ano atrás Qual que é a causa de um furúnculo? Cara, um furúnculo é uma inflamação na... Cara, um furúnculo, ela é uma inflamação na raiz do teu pelo, sei lá Lá dentro da pele, onde produz sebo Na verdade não é uma inflamação, tá ligado É uma infecção bacteriana que aí inflama e enche de pus E vira essa desgraça toda que te dá febre, te dá mal-estar, tá ligado Se você tiver que trabalhar, no caso aí, mesmo que você tenha uma autoestima boa Tu vai dar febre, cara, tu vai ficar ruim Porque isso aí dá uma resposta imune no teu corpo Olha como é que tá aqui, ó Tá vermelho Minha boca linda aqui, ó Toda inchada Ó, essa aqui é minha boca normal, tá vendo? E aqui é o furúnculo, velho Ó pra tu ver como é que tá essa desgraça Tá tudo descascando aqui de tão inflamado que tá, tá ligado? Quase eu esqueço de falar, mas ó O linfonodo aqui desse lado Tá todo inchado também, cara Isso é devido à inflamação, né? O pus e as minhas células do próprio corpo As células imunes, né? Células T, se eu não me engano Elas se acumulam aqui Com bactérias mortas e coisa e tal E depois elas vão ser grenadas E eliminadas Mas até o seu linfonodo fica inchado, cara Uma bosta Não estoura sozinho Senão tu vai se fuder Não estoura esta merda Não fique tentando espremer O máximo que você pode fazer é o seguinte, ó Pomadinha aqui, ó Opa Não dá pra você ler O nome dessa pomada aqui é Sulfato de neomicina, né? Só você ir em qualquer farmácia Procurar neomicina Você pode passar Tá ligado? Não coloque dentro da sua boca Também a pomada, né? Senão, porra Tem que falar, né? Porque aparece cada burro Não passe a pomada dentro da sua boca Passa no furúnculo, tá ligado? Se você estourar o seu furúnculo Você pode trazer novas bactérias O que vai piorar Pior Vai doer mais Vai trazer uma nova infecção E tu só vai se fuder O meu, infelizmente Ele já estourou sozinho Umas três vezes Hoje mesmo já saiu sangue, cara Aí sai Sai aquela Um jatão de sangue Sai pus Uma desgraceira doida, cara Aí agora ele já criou outra casquinha Daqui a pouco ele vai estourar de novo Você vai ver só Na verdade você não vai ver Que eu não posso mostrar isso aqui, né? Sei lá Talvez até possa Mas eu não vou mostrar Eu não vou ficar mexendo nessa merda Geralmente quando você tá tomando banho Ele estoura Quando você tá lá na água Amulece Aí ele estoura Sozinho Mas é isso, cara Não estoura essa merda Se você tiver que trabalhar Sei lá Tenta arrumar um atestado Se não arrumar um atestado Vai trabalhar e Cara Se você se sente Mal por estar com furúnculo na cara Ah, eu tô feio Porque eu tô com furúnculo na cara Vai se tratar Você é fresco Você tá com um nível de viadite Muito alto, cara Na moral Ah, você pode ser mulher também, né? Mulher já é aceitável Porque a beleza da mulher É um negócio muito importante, né? Eu tô aqui com furúnculo, ó Tô lindo ainda Tô bonitão Não Pega Facinho, facinho aí Eu viro galão de novela ainda Caralho Com um bocão desse aqui ainda Minha boca tá mais bonita Do que a da Anitta e da Luísa Sonsa Olha pra tu ver Fala aí, ó Não vem com brincadeirinha Homens Fora Né? No caso aí Só se você é do sexo feminino Acima dos 18 anos E Se você é bonita Nota 7 pra cima Deixa nos comentários aí Se você Mejaria essa boca aqui Eu tô zoando Tá, tô zoando Mas eu já deixei claro, tá? Isso não é herpes Porra aí Furúnculo Ele geralmente vem acompanhado Inclusive Eu vou mostrar pra vocês aqui A gravação do meu celular Que é um pouquinho melhor Como é que tá o furúnculo E outra coisa Ele nunca vem sozinho Eu tô com um debaixo do braço também Vou mostrar pra vocês agora E aí? Viu a desgraça Como é que tá? Agora eu vou mostrar pra vocês Eu comendo Cara, se tu consegue Comer bem Com isso aqui Tu é um gordo Na moral Não dá pra comer Com isso aqui Ó É muito ruim Dói pra caralho Tá ligado? Não dá pra abrir a boca Não dá pra ficar Movimentando a boca Toda vez que você fala Dói Cara, não sei porque Tem mulher que paga Pra ficar com a boca Desse jeito, viado Puta que pariu Tem que se fuder, velho Porra, pois é, né, velho Não dá nem pra comer Caralho É, infelizmente Não há muita coisa Que se fazer Né, você passa a pomada E espera, cara Caso você for no médico Talvez o O cara vai te passar Um diclofenaco Pra diminuir a inflamação Vai te passar um remédio Pra dor Mas se você tomar Remédio pra dor Pra um furúnculo Você é um frouxo Não tome remédio Pra dor Pra furúnculo Remédio pra dor É caso você quebre um braço Toma um tiro E ainda tem que se analisar O caso, tá Cuidado com o seu nível De viadagem Tem um ano Que me deu Tanto furúnculo Sabe Encheu meu braço Aqui todinho, cara Até perto do peito Aqui deu, tá ligado Encheu de furúnculo Tive que tomar Uma benzetacil Tomei benzetacil No outro dia Tava tudo secando Já Saindo pus Estourando sozinho Cara A benzetacil Ela salva pra caramba Mas como você só tem um Tá ligado Passa a pomadinha ali Aquela pomada Eu comprei até pra piroca Pra deixar a piroca Tinino Mas nem Eu tô passando na boca agora Que merda Enfim Você passa só a pomadinha Só, cara Se alimente Beba água Não tome sol Na boca E Porra Vai sair sozinho No máximo aí Duas semanas Se tiver com vergonha De sair com furúnculo Na boca Cara Se trate Se trate Você tá precisando Você tá precisando Se tratar na sua mente Na moral Essa mente sua aí Tá fodida E Não sei nem como é Que você tá vivo Enfim Acho que não tem mais Muita coisa o que falar Se tiver alguma dúvida aí Não deixe nos comentários Porque Porra Eu já falei Vai durar Até duas semanas Dá vermelhidão Inchaço Febre Sara com o tempo Já mostrei a pomada Já falei mais o que Não tem mais o que falar Cara Se você tiver dúvida Vai no médico É isso aí Valeu Um abraço pra vocês E até mais Pomada Um pouquinho no dedo Não Passou o redor Mas tá saindo A capa Desgraça Tá querendo soltar Tá vendo Que merda Passou o redor Soltou Aí A câmera do computador É horrível Hum Vamos por isso aí Não esprema Essa merda Só mais um pouquinho Essa pomada É bactericida Tá ligado Ela inibe A A proliferação Das bactérias E aí Isso acaba Inibindo Que outra Infecção Se forme aqui E ajuda A chorar Um pouquinho Mais rápido Mas dói Viu cara Dói Mas Cuidado com o seu nível De viadagem E Agora Esse aqui Que já tá quase Sarando também Isso aqui Ao redor Ficou tudo vermelho Mas já tá Quase bom Era isso E agora Pra esse vídeo Não ficar muito Depreciativo Pra minha pessoa Ó Feito do cara Os braços Porra Forte Meu irmão A barriga Não pode mostrar Não que a barriga Tá ruim ainda Ó Tem gordura ainda Maior os peitos Enfim Valeu Tchau Tchau Tchau